Algo mais que a neve, algo mais que a neve Se este sangue lavado, mais alvo que a neve ser Uma das músicas que eu mais amo na árvore Se um dia eu morrer, ouvirem que o molho anel morrer É claro que vão levar o corpo na minha terra Sou casado, terrivelmente casado Se uma vez ouvirem que o molho anel morreu Olá, aqueles que não participaram do meu óbito Dizem assim, coloca assim no Facebook Ela gostava de cantar a música 192 192 192 Qual é essa aí? Pelo sangue Ah, ok Eu amo esta música Porque todos estamos aqui por causa do que? Do sangue Pelo sangue Pelo sangue Sou um direito, sim Pelo sangue, cálte, sim Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue De Jesus No calvário